Música Bom, vocês vão precisar de uma garrafinha de vidro, tá? De vidro é muito importante para o que fica mais chique. E aí com fitas vocês vão fazer um lacinho Chanel, que eu já ensinei várias vezes para vocês como que faz. Eu escolhi a cor branca, mas isso vai depender da cor do seu casamento. Música Em seguida vamos passar uma fita por volta de toda a garrafa e para botar o acabamento nós vamos colocar o laço em cima para ninguém ver o acabamento que vai ficar feinho. Música Para preencher a garrafa coloquei algumas pérolas. Essas pérolas podem ser de qualquer tamanho. Eu escolhi pérolas pequenas, mas vocês podem escolher a preferida de vocês. Música Depois é só colocar as rosas. Eu coloquei rosas de plástico porque eu estava gravando um vídeo de Faça Você Mesmo. Mas é claro que para o casamento vocês vão escolher a rosa preferida de vocês. Música 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 Música